O que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Oh, oh, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Lá de coração, cachorro, lá de coração Lá de coração, cachorro, lá de coração Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom É em cima de tu, neguindate Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu vulgo malvado É médico, fússipético, fússipético Pensa quando que cê vai descer Pai, eu poder te apreciar A minha xodequilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca drogando pelo lá Jogar, te convencer Desse assunto eu vou Trava na pose Ho ho ho, chama-nos otrava-na-p Gutta do Chama-nos otrava-na-p Оп thatола da berraaa Em todas as putas, 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 putas Frente do paredão É foda quando ela desce com cara de safadinha Pico louco quando ela vem na onda da gachadinha Gacha, 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 gacha Toma, toma, toma Haha, vai Pegasão Piquezinho dos fi Bota aquele pique Vou botar, vou botar DJ LK que tá tocando Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu Fudeu porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebe tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu If you stay with me, I'll do this verse I'll be your designated driver, girl I wanna take you home Straight to the bed Let's keep the pillow top Mas não vinha fica de 4 que eu vou te dar uma botada Toma safada Vai tá afim de transar mas tem que ser escondidinho Papai tá encasando, pode ter barulhinho É fato, vá, pô, nos brilhou Nem devagarinho É fato, vá, pô, nos brilhinho Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Bebe tu se fudeu É, 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 é É, 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 é É, 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 é